Oi, caralhinha do canal do Dino Feliz, tudo bem com vocês, hein? Então, galerinha, deixa o like aí, se inscreve no canal. E eu vou tá cantando a música, não mudei moscar, vamos lá. É que elas ficam loucas do dia pro pai chegar, porque o baile tá pôcando e o rodo eu vou passar. E não tente se esconder, porque eu vou te achar, não mudei moscar, se você é a primeira que eu vou querer catucar. Não mudei moscar, se você é a primeira que eu vou querer catucar. Se tiver despercebidade no monstro eu vou fisgar, não mudei moscar, se você é a primeira que eu vou querer, que eu vou querer catucar. Que eu vou querer, que eu vou querer, que eu vou querer catuar. É que elas ficam loucas doidinhas pro pai chegar, porque o baile tá pôcando e o rodo eu vou passar. E não tente se esconder, porque eu vou te achar, não mudei moscar, se você é a primeira que eu vou querer catucar. Catucar, não mudei moscar, se você é a primeira que eu vou querer, que eu vou querer catucar. Uh!